Bom dia pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, é uma grande honra compartilhar o palco com o Mauro, uma pessoa brilhante, que é uma prova de que o talento não tem em CEP, pode surgir em qualquer lugar e que pode fazer a diferença no mundo real mesmo. Isso aqui que vocês veem hoje agora é o CTE, transformado em 2014 e é importante ter em mente a localização estratégica do parque. Ele fica na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, na parte alta dessa comunidade, que é geralmente a parte mais pobre e representa uma mudança tanto interna em termos da comunidade, quanto para toda a cidade. É muito interessante se pensar também o fato de que a concentração da renda do emprego da cidade do Rio de Janeiro, estão hoje na zona sul, mas estão passando para a zona oeste, principalmente barra e recreio. E quem é que está no meio desse caminho? É o Vidigal e o Parque Citeu. Assim como ocorreu na maior parte das cidades brasileiras e também no mundo de habitáculo, a migração urbana foi muito forte e como vocês veem nessas fotos históricas de 1952, o começo da comunidade do Vidigal e hoje a situação atual. Por que isso é importante? Trabalhar em favela é uma necessidade por princípio, é uma coisa de propósito, mas também é uma questão instrumental. Por quê? A cidade funciona como um sistema e sistemas são decididos de baixo para cima. Se der problema na favela, der problema na cidade inteira. Então, se a gente quiser ter uma cidade com equidade e qualidade de vida para todos e que a gente pode andar com segurança e tranquilidade, a gente precisa focar nesses espaços que são mais vulneráveis. dentro dessa comunidade do Vidigal havia desde 76 um espaço muito especial que agora o Mauro vai falar um pouquinho para vocês. Bom dia gente, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É uma honra muito grande a gente estar aqui falando desse projeto que era um lixão. Então, é assim, a história começou quando eu era criança, eu nasci no Vidigal e me criei no Vidigal. Tinha um lugar que a gente chamava de sítio, era um lugar lindo, que a gente ia para lá pegar fruta, brincar. Tudo criança de 8, 9 anos. Aí, com o passar dos anos, esse lugar foi invadido por seis casas que ali viveram por três décadas, contaminando toda aquela área, entendeu? O lugar que era lindo se acabou, virou um lixão. Aí, com o passar dos anos, a prefeitura entendeu que eles tinham avançado a parte vermelha da Mata Atlântica aí, indenizaram eles e eles foram morar em outro lugar. Aí, a prefeitura veio e quebrou as casas e deixou o entulho já, junto com o lixo, que ali já existia, né? Desculpa, Mauro. E só uma introdução. Quando a prefeitura veio, foi durante o programa Favela Bairro. Sim. E, ao mesmo tempo que eles fizeram o que o Mauro falou de quebrar a casa e deixar os entulhos lá, incentivando o aumento do lixão, eles também fizeram uma obra de espaço público nessa qualidade, que você vê aqui, totalmente desnivelada. E é nesse espaço hoje que as crianças jogam futebol, correm no risco de se machucar o tempo inteiro. Sim. Aí, o que aconteceu? O lugar virou um lixão, né? O que já era um lixão, que já era um lugar que as pessoas jogavam lixo, as pessoas próximas, onde moravam. Aí, as pessoas do alto do morro começaram também a jogar lixo. Aí, virou um lixão, né? Eu tinha vergonha de morar ali, que antes de chegar na minha casa, eu tinha que chegar, passar por esse lixão, né? As pessoas jogavam de ladeira, fogão, aí chegava no verão, jogava cachorro morto, animal. Era mau cheiro, eu queria ir embora, eu queria vender minha casa, eu não me sentia bem ali, né? Aí, na época, eu procurei as autoridades, me prometeram ajudar, me ajudaram. Aí, uma vez, eu muito deprimido com aquilo tudo, conversando com um vizinho meu, chamado Paulo, que está ali na plateia. Aí, ele me incentivou, pô, vamos começar nós dois. Eu falei, como, cara? 16 toneladas de lixo, lixo de 30 anos, lixo enterrado, entendeu? Lixo na superfície, como que a gente vai fazer isso? Ele, ah, não sei, vamos começar, entendeu? Aí, me apareceu com dois facões. Aí, começamos a limpeza, né? Tiramos o cipó, os espinhos para tirar as bolsas, deixando muito ninho de rato. Quer dizer, lixo sobre lixo, né? Aí, foi, nós conseguimos... A coisa que começou só com nós dois, de repente, virou uma bola de neve, né? Começou a aparecer voluntário de todo lado, para ajudar a gente, a comunidade, né? Tinha dia que vinha um, tinha dia que vinha três, tinha dia que vinha quatro. Tinha pessoas que ficavam com a gente lá um ano, dois anos, depois desapareciam, apareciam outros. E, muitas vezes, eu fiquei sozinho e segurei a onda até aparecer mais alguém e me ajudar. Quer dizer, então, foi um sofrimento. Tivemos muitos momentos de depressão, de querer desistir. A minha família me chamava de louco, a minha filha. Pô, cara, você está mexendo com o lixo, está todo sujo, não tem luva, não tem nada, com esse montão de maluco aí trabalhando contigo. Aí, eu me questionava, eu queria parar, às vezes. Eu falei, não, vou parar. Mas, tinha uma voz que dizia para mim, não, continua, você está fazendo certo, você está tirando o lixo da terra, está limpando a terra. Aí, foi, né? Foi, foi. Aí, com o passar do tempo, depois, nós ganhamos mudas do Jardim Botânico e começamos a fazer o trabalho de paisagismo. E foi aí que o lugar ficou conhecido. Começou vir gente de todo lugar, de todos os países, ia lá visitar. Pô, vocês continuam a estar bonito, não sei o quê. Aí, continuamos o trabalho de paisagismo. Aí, fomos, fomos. Aí, chegamos ao ponto que a gente já não estava mais suportando aquilo, vivia sozinho ali, né? Sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém, né? A gente estava vivendo um momento de depressão muito forte e o projeto corria o risco até de acabar, né? Então, nós retiramos 16 toneladas durante cinco anos, entendeu? Foram muito lixo. Aí, veio a Rio Mais 20. Veio a Rio Mais 20. Nós tivemos a felicidade de conhecer o Pedro Henrique. E aí, ele mostrou para a gente a potencialidade que tinha o local. O que nós tínhamos feito era uma coisa muito importante para o planeta e para todos, né? Ele abriu nossa cabeça. Aí, através deles, nós conhecemos outras pessoas que ajudaram muita gente, a gente a desenvolver esse projeto, né? Aí, eu queria passar a palavra para ele agora. Valeu. Pô, obrigado, Mauro. Realmente, como vocês viram, Mauro é um exemplo para toda a sociedade civil brasileira, né? Com a atitude, não é desesperar só os seus direitos. A gente tem que atuar em nossos deveres. E que, se a gente ficar esperando para sempre, o nosso entorno é que vai ser degradado e a gente não vai ter nem um espaço privado de qualidade, quanto mais um espaço público. Então, tive a sorte de conhecer o Mauro e o Paulinho, o pessoal. E a minha primeira reação foi, pô, isso é incrível. Porque a gente lá em Harvard, no MIT, todo mundo fala sustentabilidade, design, blá, blá, blá. Mas, fazer de verdade, ninguém faz. E, é verdade. E aí, quando eu cheguei na favela do Vidigal, subi aquele morro lindo, né? Fui lá, traí uma série de fatores. Que eu conheci o parque, eu vi, pô, esses caras resolveram alguns problemas mais crônicos ou tem um potencial imenso de resolver de todas as favelas do mundo. Que são transformar os de lixão em espaços públicos sustentáveis. Conter o crescimento desordenado das comunidades por meio de uma estratégia de espaço público, onde a comunidade se apropria do espaço. E, também, estruturas de resiliência. Eu vi os pneus que o Mauro inventou, esse novo processo de reciclagem, e a gente pensou, caramba, isso para muro de contenção é uma beleza. Por questão de drenagem, capacidade de você desenvolver a densidade do pneu e por aí vai. Então, eles tiveram a generosidade de permitir que eu trabalhasse com eles, um cara de fora, né? Para dizer a verdade, eu, quando cheguei, falei tudo que estudava em Harvard, mas o que contou mais pontos para mim foi que eu era da Paraíba. Então, a galera, ah, é paraibano, então vamos aqui com a gente. E vi que tinha muito potencial. O Paulinho, por exemplo, é um cientista nato, que, se tivesse tido as oportunidades, estava em um grande centro de pesquisa, desenvolve remédios para as pragas lá do parque, dá jeito na eletricidade, o cara faz tudo. E uma coisa que a gente começou a trabalhar junto em 2012 foi design e educação integradas às atividades que já aconteciam. Começando a estruturar visitas das escolas próximas ao entorno do parque, para ter aulas, atividades de colheita, de plantar, e também intensificar a atividade da agricultura urbana, que o Mauro e o Paulinho e o seu Luiz cuidam com tanto cuidado. Em 2013, a gente teve o foco principal de legitimidade comunitária. A coisa mais importante para qualquer projeto, seja o Parque do Flamengo, Parque City, Central Park, é que a comunidade se aproprie do espaço e do símbolo que aquele espaço se torna. Porque o que acontece, se isso não acontecer, mesmo que o design seja fantástico, o custo de manutenção vai ser tão alto que você não vai poder investir em outros espaços, fazer coisas novas. Então, a gente focou demais nisso em 2013, principalmente no público-alvo de mães e crianças, que até foi uma estratégia espacial soft, que a gente chama, utilizou para afastar alguns problemas de violência que existem em todas as favelas. E hoje, a gente é muito respeitado por todos os atores lá do Vidigal. Fizemos o desafio de design, que eu também aproveitei para carregar a minha esposa aqui para o Brasil, a Carol, que se formou em primeiro lugar lá em Harvard, na Escola de Arquitetura. Mas a coisa mais incrível dela é o caráter e a coragem de sair de Boston para morar em uma favela e trabalhar com a gente. E a gente fez um mutirão para construir uma escada que era o grande problema que a gente tinha no acesso ao parque e a questão da água. A primeira coisa que a gente fez foi recuperar uma fonte d'água em um momento de crise hídrica como esse, que tinha lá no Vidigal e suja. Então, a gente fez, vamos recuperar isso e vamos usar essa fonte para irrigar o parque e fazer a escada de contenção na descida. Por que o que acontecia? Quando chove, vira uma cachoeira. E no mesmo dia a gente já viu criança quebrar tornozelo, mulher grávida cair de bunda, e a gente tem que fazer alguma coisa. A melhor técnica para esse pneu, na verdade, é o muro de contenção. Mas, enquanto a gente não pode ficar esperando problemas acontecerem, esse paliativo tem sido uma grande solução. E foi muito bonito, porque a gente conseguiu integrar 150 pessoas, metade do asfalto, metade do morro, subiram, engenheiros aprendendo com o Mauro como fazer a técnica de reciclagem do pneu. Está aqui a imagem. Essa aqui era a situação antes. Essa vala fica cheia de água, parece um cachoeira quando chove. E depois, dois dias de trabalho de chuva. A gente entendeu que o mutirão era muito bom para agregar pessoas de fora ou dentro da comunidade, entretanto, deixava a desejar na qualidade da construção. Então, a gente focou na questão da legitimidade comunitária com outros tipos de atividades, voluntariados mais focados em atividades menos complexas e com menos risco, e focar principalmente na profissionalização do parque. Aqui algumas imagens do que a gente fez no mutirão. Pode passar. Então, qual foi a nossa teoria de mudança? O Mauro era um cara muito trabalhador, muito cri-cri, como eu gosto de falar, chato. Mas não é nada de chato, ele é profissional. Então, a gente queria provar que dá para fazer meritocracia na favela. Juntando que tipos de atores? Três atores fundamentais. Comunidade, que é o mais importante. Expertise, tem que saber fazer. E não é porque é a favela que a gente tem que fazer de segunda qualidade. A gente tem que fazer de excelência, melhor que outros lugares, até para provar que o talento lá é tão bom como qualquer outro. E o capital inteligente, para poder dar aquele investimento de cimento, a gente poder ganhar corpo e andar com nossas pernas. Essa aqui é a equipe Virigal. O seu Luiz não pôde vir hoje, e o Manel. Mas são parte fundamental da nossa equipe. A gente deu um trato no parque, cuidou de coisas simples, como regar as plantas, o paisagismo, a qualidade da limpeza, que é fundamental e que também é aquela teoria da janela quebrada. Se você tem um espaço limpo, a galera não vai sujar. Mas, se está sujo, todo mundo vai ter um incentivo para jogar mais coisas ali. Então, a gente começou esse trabalho, temos uma série de reconhecimentos. E, muito legal, foi que o parque, que tinha 1.100 metros quadrados de área construída, passou em um ano a ter 3.200 metros quadrados de área construída. Só com ganho de produtividade e com menos gente trabalhando no parque. Foi quando ocorreu o investimento em cimento também do Instituto PDR, que foi fundamental. Hoje, a gente começou a expandir e ter um sonho grande. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a gente vai sonhar o maior que puder. Aqui, onde vocês estão vendo, é a área do CTE. A entrada do Virigal é por aqui. Essa aqui é a parte alta. Essa aqui, hoje, é a área construída. Essas aqui são as trilhas que a gente já cuida. E a gente está propondo patrimônio da humanidade. Muito bom, o Fajar está aqui. Está nos orientando muito para a gente se tornar gestor operacional técnico disso aqui tudo. E criar uma ideia, um conceito de laboratório de arquitetura, políticas públicas e tecnologia com o foco de tornar o Virigal a primeira favela integrada e sustentável do mundo, só que a partir do CTE. Esse ano, a gente focou muito na questão da institucionalização, tanto formal como informal, do parque como Instituto do Meio Ambiente, Arte e Tecnologia e Parque Urbano. Contando com o grande apoio dos nossos parceiros principais, a FTV Direito Rio, na clínica que o Guto está liderando, cinco professores, 17 alunos, Arco Futuro, que trabalha com a questão de inteligência distribuída, de projetos urbanísticos, de parques com a gente sempre, além de orientação na parte de gestão mesmo, o Instituto PDR, que é um instituto focado em inovação social, e o Mais D, que é o nosso Instituto de Design, que é o parceiro de design e de pesquisa acadêmica do CTE. Então, o que a gente procurou fazer esse ano? A gente é informal, está se tornando uma associação, quer se tornar uma associação em parque urbano, para depois virar um OSCIP e OSCIP parque urbano, no mesmo modelo de gestão do Central Park. A prefeitura é a dona do solo e nós somos gestores operacionais técnicos. E nossa arquitetura financeira tem um endowment que mantém o parque, mas que em dois anos a gente gere receita própria para ser autônomo financeiramente, porque só assim o projeto, de fato, vai ser escalável para ser levado a outros contextos. E o que a gente pensou? A institucionalização informal teria que ser feita como? Pela apropriação do espaço. E com que tipo de atividade? De participação na decisão pública. Avança a democracia. Então, um conceito do Magia que a gente trabalhou muito com o Mauro, a gente desenvolveu, foi a agrodigital. E era um espaço composto de três tipos de programa espacial. Um de sistematização, que é como entender como as coisas funcionam. Um de síntese, que é uma oficina, makerspace, Fab Lab. E um de articulação, que é para orçamento participativo, democracia direta, teatro, música, artes, debates. E o que a gente fez? Pô, não dá para fazer o programa espacial inteiro no CTA. O Mauro queria fazer um anfiteatro ao livro. Eu fiz, Mauro, vamos fazer um agrodigital no CTA. Ele agrodigital, gostei, vamos. E aí ele estava ajudando muita gente no projeto e foi fundamental para o desenvolvimento com a inteligência contextual dele. Como seria o tipo de espaço? Como seria a melhor estruturação das atividades para as pessoas participarem? E está aqui o display de como a gente construiu. É março de 2014. Mauro, fala um pouquinho para o pessoal como é que é esse processo de reciclar o pneu e a gente bota aí para eles entenderem o trabalho que é. Bom, o processo é assim. Ao limparmos, nós achamos muito o pneu porque na parte alta do meu havia uma borracharia. Aí, com o tempo que foi desativado as crianças começavam a rolar pneu. Então, ao limparmos, nós achamos aproximadamente uns 100 pneus e a gente não sabia o que fazer com tanto pneu porque o lixo todo mundo levava, pegava no saco. Agora, o pneu era uma coisa complicada que tinha água, era sujo. Aí, ninguém sabia o que fazer com os pneus. Aí, um dia, eu brincando com os pneus, eu entendi que dava para fazer escada. Entendeu? Aí, o que nós fizemos? Nós tiramos todo o entulho das casas que foram quebradas e colocamos dentro dos pneus. Além de a gente usar o pneu como escada, viabilizar os locais onde a gente precisava ir para cuidar, a gente tiramos o entulho e colocamos dentro dos pneus socados com marreta. cada pneu desse demora aproximadamente uns 15 minutos para ser pronto. Porque não é só jogar a terra, é só cá, entendeu? Várias vezes, até ter certeza que ele atinge uma média de 70 quilos, entendeu? 60 quilos. Isso. Sim, aí também nós começamos a usar o pneu no protagismo também, né? Essa é uma muralha, depois vem outras, quer dizer, em horta, começamos a usar. E várias coisas. É interessante, né, Mauro, que foi um sinal do grande sucesso da técnica, que esse cara aprimorou, já existia a técnica, mas ele melhorou com a questão do entulho no anel e tudo mais a densidade, foi quando a gente chegou no meio da muralha, acabaram os pneus no Virigal. As nossas fontes de pneu não tinham mais pneu porque outras pessoas da comunidade começaram a fazer estruturas com pneu reciclado. Nas suas casas, não sei o negócio, então a gente pensou, pô, lascou, mas que coisa boa, né? Todo mundo está usando, está reciclando. Então, a gente teve que ir no cemitério de pneus no mercado São Sebastião na Zona Norte, que é um lugar, século XIX, velho oeste, muito interessante e descobrimos a fonte e trouxemos 300 pneus para terminar a obra. Vou passar aqui rapidinho. Seu Luiz, é a nossa máquina de trabalho, 63 anos, nenhum novinho consegue aguentar o ritmo dele, é impressionante. E uma coisa muito importante para a gente foi aliar o conhecimento contextual das pessoas que estavam lá no parque e são da comunidade e que davam dizer, não, vamos fazer, é grande, mas é bonito mesmo e é assim. E o Richard Serra que foi visitar o parque por meio da interminação da Marisa do Tomás e que olhou para o Mauro e fez, pô, gostei mesmo do desenho, interessante o desenho da muralha e olha, eu só gosto de coisa grande, então quando fizer coisa, faça um grande. Então, pô, para a gente ter esse apoio, essa motivação de alguém como o Richard Serra me deu muita confiança para a gente trabalhar junto e ter cada vez mais ousadia, um risco calculado mais com resultado. E aqui está a muralha construída em 2014, ainda falta fazer o piso, mas ela é toda drenada, já tiveram várias chuvas torrenciais no Virigal, não mexeu, um pedacinho da muralha, é uma grande fonte de orgulho porque ela foi desenhada realmente não só para ser escalável, mas para ser altamente funcional e fazendo uma estratégia dupla por meio do design. Ela serve tanto como estrutura de resiliência para o risco de erosão devido à água, de contenção exatamente, como espaço público de lazer e atividades culturais de democracia na comunidade do Virigal. Aqui a codificação para ganhar escala, se qualquer um de vocês quiser fazer uma muralha dessa em casa ou na fazenda de vocês. Então, a gente fez o código básico, geralmente altura e base, é que a base seja pelo menos metade da altura. A gente quis ter mais segurança porque era uma área bem íngreme e fez 2,20 por 1,80. Opa, você está vendo aqui. E fez aqui embaixo uma escadinha de concreto que a gente prendeu cada pneu a parte inferior com esse concreto. Então, a gente evoluiu a técnica usual que a galera corta o pneu que fica horrível perto da densidade dele e a compressão e amarra com cordas, uma coisa bem arcaica e fez essa coisa já mais evoluída com o concreto e os pneus em cima. Foram 386 pneus, cada pneu 60 quilos, dá um total de 23 toneladas de material reciclado e 112 metros quadrados de área plana num lugar que não era nada, basicamente. Aqui hoje. E o fato é que o quê? Tudo bem, a gente desenvolver esse conceito da agrodigital que está influenciando aqui no Brasil e fora também. A prefeitura, inclusive, lançou o AgroRio depois que a gente deu ao prefeito o livro da agrodigital em New York. O Bloomberg já teve interesse em Harvard, em MIT. Só que a gente não pode ficar esperando a morte da bezerra para fazer o prédio ideal como a gente quer lá no CTE. Então, a gente pega o que a gente tem, que é lixo, transforma em material reciclado de estrutura e faz esse espaço de articulação que é esse aqui, na prática. E o que é que a gente tem feito na prática lá? Na inauguração, recebemos a Marina Silva, tivemos um diálogo sobre isso, estabilidade, essa crise hídrica que está acontecendo e o contexto urbano. Ela não era nem candidata a nada, foi ótimo, off the record, a comunidade caiu em cima na sabatina. Ela até surpreendeu, mas foi muito bom. o Mauro pessoal recebendo. Um debate muito acalorado sobre a UPP, a visão de dentro, a visão de fora. Importante haver esse encontro. E aqui o paisagismo que o Mauro vai falar, como é que ele faz para deixar essas flores tão lindas. Vai falando. O paisagismo é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre tinha vontade de fazer, mas nunca tinha oportunidade. Então, com esse trabalho, com essa limpeza, eu comecei a botar em prática o que eu sempre gostei de fazer, que era trabalhar com o pingo de leiros, fazer desenhos ornamentais com as plantas. Então, esses canteiros são cuidadosamente, muito bem cuidados. A gente acorda de manhã, antes do sol bater, a gente tem que molhar, porque esses aí são limos. e qualquer sol que bate nele, a limpeza normal, ele fica preto. Então, a gente tem que plantar ali na sombra e molhar três, quatro vezes por dia para ele ter essa beleza que vocês estão vendo. Ali são os pinheiros, que a gente planta também dentro dos pinheiros. Lembra a mão. Isso aqui é um arranjo de... É um arranjo de... É um arranjo de... Não, é uma montagem de... De... Ó, bico de papagaio, não, eu diria essa parte aqui, é um vaso de água, não é? Aqueles... 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 Bujão de água, não é? Eu corto no meio e faço um cálice e a gente usa também, além de usar os pneus, não é? E ali em volta tem o pé de um baú com os bandrinhos amarrados também, que a gente não corta árvores, a gente só planta árvores. Esse espaço todo branco que a gente vê ali, onde a árvore, havia um barracão há muitos anos. Entendeu? Então, eles derrubaram o barracão e ficou aquele espaço. Então, o lugar ficava vulnerável. Toda hora que chovia, caía barranco embaixo em cima e se criou um valão, né? Então, com essas duas muralhas, a primeira muralha de... Que é com plantas e depois a outra que o Pedro desenhando e fizemos, ela se arreprocopiava. Aquela água que descia, aquela alavante, a água desce assim. Entendeu? Então, quando a água chegou ali embaixo, a água não tinge mais. Então, a gente começando a fazer órgão para paisagismo através desse trabalho, dessas contenções, que era impossível a gente plantar uma ladeira assim. Entendeu? E o paisagismo, para a gente, a coisa mais importante porque foi através do paisagismo que nós ficamos conhecidos. Quer dizer, o mais importante de tudo foi o lixo. As pessoas chegam lá no City A, aí olham plantas bonitas, a água, a design, acham tudo bonito, mas o bonito foi tirar o lixo. Entendeu? Então, o City A tem um foco. As pessoas chegam lá e vê aquilo ali, mas o nosso foco é o lixo. O City A começa com retirada de lixo, de tirar, de ligar os lixões crônicos que já existem há 20 anos, 30 anos, escolher os lugares mais pedras que existiam e transformar assim. Entendeu? Então, o nosso foco é o lixo. Então, depois disso vem o paisagismo, vem a horta comunitária, urbana, vem as hortas, vem os design, entendeu? A arte, a música, mas o foco da gente é pegar os lugares podres, mais podres, transformando esses lugares assim. Show de bola. E esse paisagismo aqui é muito especial para o Mauro. Pode falar por quê, Mauro? É, esse paisagismo aí foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. A gente entende que o City A é um corpo e essa parte é a nossa face, é a face do City A. A gente cuida com maior carinho, a gente mantém esse design já desde o começo, que é como se fosse o nosso rosto. E aqui algumas outras práticas do Mauro, por exemplo, a questão da agricultura urbana aqui ao lado, um carrinho de mão. O Mauro também faz design industrial com essas mesas de área de bicicleta que já evoluíram um novo produto nosso. E uma imagem linda da Jaca aqui esse ano, parece mel brotando das árvores lá. Aí o Maurão com o seu Luiz na nossa horta, que é uma beleza. A gente tem um sonho de fazer um café-restaurante lá que você pode ir almoçar, escolhe sua salada, depois escolher a salada, você vai lá na hortinha, pega a horta, escolhe o seu alface, e aquele alface que vai ser preparado para você comer. É um sonho da gente mesmo. E também, lugar nenhum presta se não tiver comida. Então, aqui a gente colhendo abóboras, o Paulo faz uma carne seca com abóbora que é uma maravilha, cheia de pimenta e chuchu lá, tá linda a horta, estão todos convidados aí a conhecer. Outra coisa que a gente trabalha é tirar esse conceito de que lixo não tem valor. A gente quer mostrar que o lixo com criatividade e competência pode ser tornado em luxo. Então, isso foi um design que a gente fez junto, eu, o Mauro e a Carol, com o apoio do Paulinho e do seu Luiz também. E a ideia central era pegar esses aros aqui, que são lindos, a forma mais perfeita do universo, na minha opinião, a circunferência, e estavam no lixo. E a gente botar eles em evidência como se fosse uma moldura de madeira, recuperada em alguma parte e outra nova que a gente comprou mesmo, para dar um valor estético lá ao CTA. A gente tem uma venda também, uma receita de design industrial. E a gente está muito feliz que a gente fez esse corrimão agora. Ele foi desenhado também brincando com a escola Bauhaus. Ele tem três retângulos que lembram o quadrado, tem um triângulozinho aqui na mão francesa e tem a bola. Então, a gente fez isso também. Aqui uma imagem. Aqui as crianças brincando, que são as grandes donas do parque. A Giovanna e a Gabi e o Gabriel, que são filhos do seu Luiz. As aulas que a gente faz de design matemática com as crianças também. E os resultados, que é o mais importante. Porque muitos projetos falam, que legal, fizemos isso e aquilo. Mas sim, e aí? O que foi de concreto? 8.500 metros quadrados de área recuperada, 21 alunos entre 5 e 10 anos, dois profissionais perdidos em integral, um de meio período, 1.105 membros da comunidade diretamente atendidos com diminuição de risco de infecção respiratória devido ao lixão, 3.124 visitantes da comunidade, 5.842 de fora, demonstrando o alto potencial turístico do parque, mais de 3 trabalhadores pro bono, 6 hoje, na verdade, e mais de 700 quilogramas de verduras e frutas que a gente doou à comunidade. Quais são as grandes inovações do CTE? Uma coisa legal que a gente sempre conversa, o Mauro, que o CTE não é um projeto social de forma alguma, o CTE é um projeto de inovação para um problema crônico das cidades do mundo majoritário. Quando a gente fala em mundo majoritário, eu entendo América Latina, África e Ásia, e são nesses três continentes que estão 82,2% da população mundial, e que 93% do processo de urbanização vai ocorrer nos próximos 40 anos. Interessantemente, nessa migração que ocorre, a população urbana que mais vai crescer vai ser a de favelas, de um sétimo da população urbana mundial atual para um terço em 2050. Então, essas estratégias como o CTE são realmente a tecnologia que a gente precisa desenvolver para se antecipar a um problema que pode se tornar muito maior do que é hoje. Primeira inovação, como a gente mostra, lixo, provavelmente, todas as favelas, transformar um lixão em espaço público sustentável e o fato que o CTE também é a primeira agrofloresta do Rio de Janeiro, que tem agricultura urbana e reflorestamento. Segunda, uma estrutura muito funcional de resiliência contra a erosão e espaço público construído com materiais reciclados. Isso aqui é a nossa agro, que era um terreno bem parecido com esse para contenção. Infelizmente, esse é o terreno do lado da minha casa. E foi esse trabalho que a prefeitura fez. Claro, tem gente boa e gente não tão boa em todos os lugares, mas realmente, isso aqui é muito preocupante de ver, não tem nenhum respeito com a natureza, as árvores, landscape architecture análise, nada também, essas raízes vão quebrar, o muro de contenção não tem uma drenagem bem distribuída, essa casa está em risca, esse muro não vai durar. E a gente está provando que você pode fazer uma estratégia bem melhor criando espaço público de lazer e sustentável com materiais reciclados a um custo bem inferior que esse. É interessante que essa mesma filosofia foi aplicada pelo Big U que ganhou o concurso em New York agora para montar um instituto de resiliência contra o aumento do nível do mar com mudança climática. Eles fizeram um banco de 3 metros de areia e criaram vários espaços públicos que a comunidade podia se apropriar e utilizar para os outros fins também. Terceira inovação é a ideia, acabar com essa ideia que o governo estadual um tempo atrás fez de que, ah, vamos botar um muro entre a favela e a floresta para proteger a floresta da favela. Isso é um absurdo. O que a gente tem que fazer é criar espaços públicos que imponderem a dignidade das pessoas para que a comunidade se torne protetora da floresta. Obrigado. E é muito boa essa foto aqui que a Gabi, filha do seu Luiz, é uma das crianças mais inteligentes e marrentas que você vai encontrar. Então, ela olhando com essa cara é muito especial. Outra coisa fundamental que a gente queria provar e nesse caso eu e Carol realmente tinham um drive muito forte era que pode-se fazer inovação de ponta no mundo hoje que o Google vem atrás, MIT, Harvard, Oxford, quem quer que seja, a partir de uma favela. Acabar com essa dicotomia ridícula que existe no mundo da arquitetura que design social é design de segunda qualidade. Não, esteticamente a gente é capaz de fazer tão bom quanto vocês, só que nosso foco principal além de ter um prédio bonito com uma fachada elegante é que ele sirva de fato ao propósito dele de melhorar a vida das pessoas. e foi muito interessante que o Alejandro Atcheveri criador do urbanismo social e nosso amigo, não é Mauro? Criou um grupo de arquitetos e urbanistas mundial que lembrava o Cian em termos de filosofia não de filosofia em si e da técnica mas do conceito de juntar pessoas excelentes para colaborar e escolheu só dois escritórios de arquitetura no Brasil. Um foi do secretário de urbanismo de São Paulo Melo Franco e o outro foi o nosso lá na favela do Virigal mais D. Outra coisa muito especial foi que a Ágora Digital Mauro, Paulinho a gente ficou muito contente foi publicado como um case de inovação da democracia no livro da Susan Crawford diretora do Centro para a Internet e Sociedade de Harvard e do Stephen Goldsmith diretor do Centro para a Inovação na Democracia como uma das mais importantes inovações pela democracia nos últimos dez anos. E foi interessante de ver que essa parceria só ocorreu de verdade por causa do Parque City que o nosso treinamento foi integrado na inteligência contextual da comunidade e a própria criação do espaço com o seu desenvolvimento só foi efetiva e está sendo por causa disso. E a gente ficou muito feliz que Harvard mandou uma carta para a gente chegou alguns dias atrás em que eles agradeceram a nossa contribuição ao avanço do conhecimento da prática da democracia integrada à tecnologia que é uma coisa que para uma equipe nossa junta com a galera do Vidigal é realmente muito especial. E a quinta inovação é que a primeira Ágora Digital do Rio de Janeiro a gente tem uma proposta de que a população tem que ser envolvida diretamente na decisão do seu espaço porque como é que vai haver uma mudança cultural se eu não sou dono desse processo de mudança e como é que eu vou cuidar desse espaço se eu não sou dono dele algum de vocês já lavou alguma vez um carro alugado ninguém lava carro alugado porque não é seu a mesma coisa com o espaço então nós temos uma estratégia de ganhar escala que na verdade são duas a primeira por meio do Instituto City a gente quer preparar pessoas que aprendem nossas técnicas e vão para os seus contextos que eles conhecem melhor do que nós e desenvolvam soluções parecidas com o CITI lá mas outra estratégia de escala que a gente tem é o modelo de chapters de unidades que o Sierra Club faz muito bem nos Estados Unidos porque a gente aqui quer fundamental realmente a estruturação de mobilização para atividade em várias escalas que vão desde vamos fazer uma trilha para o Pico dos Dois Irmãos até vamos propor uma política pública da lei de água limpa lei de energia limpa lei do ar limpo algo desse tipo como o Sierra Club faz nos Estados Unidos e hoje o projeto que o Mauro começou com o Paulinho já é sistematizado para Medellín a cidade do México aqui está o Vidigal e você vê como é urgente a necessidade por espaços públicos aqui é o CITI e espaços públicos verdadeiros só tem a entradinha que é onde a ágora conceitual foi desenhada e duas quadras em cima e mais nada e as três escolas estão na parte baixa então é extremamente necessário ter algo como o CITI no Vidigal especialmente em uma comunidade tão densa não sei se você sabe acho que a maioria aqui deve saber que no Rio de Janeiro 20% da população mora em favelas que é 1.3 milhão de pessoas e esses 20% vivem 3,5% da área construída então imagina você viver que nem uma sardinha sem ter nenhum espaço público o que isso prejudica inclusive o crescimento das crianças porque existem alguns músculos que para serem desenvolvidos e são fundamentais para o crescimento você só pode desenvolver em espaços planos e a ausência de espaços planos prejudica o desenvolvimento físico dessas crianças vulneráveis então o que a gente decidiu fazer vamos aplicar o design nossa matriz de design é que o mais importante são sempre as pessoas e nós pessoas estamos em interação em um espaço e a gente trocou tanto conhecimento com essas outras pessoas nesse espaço que a gente começou a transformar esse espaço em instrumentos isso avançou tanto que a gente conseguiu criar tecnologias novas que criaram um novo tipo de espaço o digital então quando a gente no mais de Deus vai desenhar qualquer coisa esses são os elementos que a gente sintetiza nosso processo é pesquisa em basal design com evidência o design incorporando isso e desenvolvimento e a grande diferença quando a gente começa o primeiro processo de desenvolvimento a gente começa o segundo processo de pesquisa e aí esse aprendizado que ocorre no desenvolvimento é incorporado na segunda versão do design e é isso que a gente faz no CTE a gente faz um espaço pesquisa, desenha, testa analisa se teve resultado já muda a versão design de uma função espacial aproximada para outro espaço aqui eu citei a escada praça o Mauro e o Paulinho fizeram um movimento que o Mauro pode falar um pouco melhor a mobilização sobre a escada praça fala pro pessoal como vocês fizeram a praça a escada bom, a escada foi feita de pneus como a gente tinha dito a escada desenhada a escada ah, sim primeiro nós fizemos a escada de pneus aí a gente sabia que precisava de uma escada uma escada mais larga de uma escada com uma tecnologia melhor aí eu sempre falava com o Pedro poxa Pedro desenha a escada aí ele sempre não, eu vou desenhando não sei o que eu falei pô cara, desenha a escada desenha a escada aí até que um dia ele começou ele desenhou a escada e essa escada ela como foi o Pedro nós tivemos com o prefeito ele prometeu a gente a fazer essa escada ele achou interessante o nosso trabalho e o Pedro desenhou desenhou a escada e depois ele fez a praça que a praça era um problema também que a praça toda ali as crianças correm e ficam com a coluna torta porque eles não fizeram uma praça plena fizeram assim fizeram um serviço sem tratar o cidadão lá como cidadão de direito pleno que qualquer serviço de má qualidade é bom porque ali a favela tem que ser assim então eu queria dizer que eu desenhei a praça Brugardo desenhei junto com o Carol com a minha esposa e a gente realmente trabalha junto porque se ama muito porque o nível de crítica interna é muito mais alto que qualquer outro lugar e a ideia aqui foi justamente a gente fazer a praça um espaço flexível plano multifuncional que essa área podia ser desde para futebol para baleada para vôlei com rede temporária uma pista de street skate não de half pipe mas de street também com essa rampinha e essa outra rampa aqui para as crianças de rollerblade e esse espaço que serve tanto para atividades culturais como shows musicais para debates para peças de teatro entre outras coisas e você quando chegar lá na praça você pode entrar tanto pelo escado como pelo escorrego aí fica com o espírito jovem de cada um e aqui é a escada aqui é uma visualização da praça a gente fez uma estratégia de design numa construção romana totalmente antiga já para simplificar para a prefeitura mas agora a gente está trabalhando em colaboração com parceiros do programa de arquitetura ambiental landscape architecture que é um treinamento urgente para ser trazido pelo Brasil e a gente junto com o Arco Futuro está articulando isso para eles fazerem o desenho dos sistemas ambientais e como é que esse design que a gente fez se encaixa com o sistema de limpeza de água entre outras coisas aqui um corte da praça as atividades também e aqui a escada e a ideia da escada foi a gente fazer um espaço público vertical que não fosse uma coisa muito cansativa quem já foi no vídeo de galo sabe subir e descer lá não é brincadeira então para a gente evitar aquele momento ofegante a gente criou algumas estações como você pode ver aqui conectada com as árvores esse deck principal a comunidade já usa bastante tem uma intensidade de uso alta então é o espaço principal vai servir também para exibições temporais de arte e a ideia é gerar renda na comunidade com esse espaço construído que antes era de pneu mas só aconteceu isso porque a gente fez a escada de pneu primeiro e aqui do lado a gente quer começar a desenvolver a educação financeira e projetos de empreendedorismo com a comunidade para desenvolver cafés restaurantes e tudo mais que possam receber os turistas virem visitar o parque e gerar emprego e renda aqui a escada e com a praça que dá um senso estético ela também eu gosto muito dessa escadinha e agora no grande momento a gente está em busca do PPP do prédio você lembra da Ágora tem o programa espacial de sistematização síntese e articulação a gente já tem o espaço de articulação que é a Ágora a gente precisa agora do espaço de sistematização que é a biblioteca e o espaço de síntese que são justamente a oficina o makerspace e a escola de música para o Mauro dar aula para todo mundo ficar craque lá no Virigal e o que a gente quer botar nesse espaço é justamente esses três programas mais espaço complementar de uma sala de mídia um espaço multiuso um restaurante e agora o CTA está numa campanha de levantamento de capital de 8 milhões de reais que é um valor sim de montante significativo mas que para o potencial valor agregado desse projeto e o símbolo de transformação e integração urbana que ele é para a cidade é algo que a gente tem que fazer acontecer outro problema fundamental que a gente trabalha no CTA é que o trabalho de inteligência comunitária está ligado ao trabalho de ponta de várias escalas então a gente pensa ah pô o CTA é um par que contribui para a cidade respirar é verdade isso é legal mas isso é mais verdadeiro do que a gente imagina porque o problema da crise de água da falta de chuva em São Paulo decorre de um problema do sistema de rios voadores o padrão mundial das latitudes do Rio Grande do Sul até mais ou menos um pouco perto da Amazônia é que todos são desertos porque a umidade evapora no mar cruza os continentes e chove do outro lado só que na América do Sul a gente tem a cordeira dos Andes então o que acontece essa umidade vem bate na cordeira volta cai na Amazônia é processada bombeada de volta para o céu num processo energético biomassa que em um dia gasta a mesma energia que a Itaipu em 145 anos e com a rotação da terra a umidade é trazida para a região sudeste da América do Sul que é responsável por 70% do PIB da região e onde fica a maior macro região da América Latina que é a Rio e São Paulo o que acontece mudança climática que está afetando mais a Amazônia junto com a questão de gado e tudo mais vulnerabilidade socioambiental na área do Nordeste tem uma sequência estrutural mais na macro região Rio e São Paulo e onde é que está a maior densidade populacional nas áreas de maior risco Nordeste entre Natal e Maceió e na macro região Rio e São Paulo qual o nosso plano? pô, tudo bem a gente já faz a nossa parte sendo uma área verde que aí você tem menos área de concreto que é o que gera a massa de ar quente de alta pressão que quando o rio voador vem bate e volta então a gente quer a gente está mapeando todas as fontes de água do Vidigal para fazer um sistema de coleta e distribuição beleza aqui está a área do CTI a gente quando fazer o espaço construído a gente quer fazer que todo o espaço dele a superfície seja área de coleta de água para a gente lidar com essa crise hídrica porque daqui que a gente refloresta a Amazônia vão ser 30 anos e a gente vai estar sem água então tem que ter uma situação de resiliência aqui os pontos de água que a gente mapeou na comunidade e aqui o sistema de coleta e distribuição que a gente quer fazer num modelo de PPPs locais como ocorre com o Canal Park que o Olin Studios desenhou lá em DC nos Estados Unidos que é muito legal então a gente quer juntar estratégias bottom up também com políticas públicas de cima para baixo aqui a área do CTI atual a construída que 8.500 metros quadrados a das trilhas que a gente já cuida eu, o Mauro e o Paulinho a gente abriu umas três trilhas lá uma aventura mesmo 90 mil metros quadrados a gente quer virar gestor operacional técnico de toda a área de uma CIS dos Irmãos que dá 109 hectares e as intervenções que a gente está planejando para o ano que vem são justamente conectar o parque de forma estrutural o grid com a praça e a escada o prédio para a gente poder ter as atividades que a gente tem planejado para o CTI e intervenções básicas em situações críticas para ter o máximo de impacto no caminho dos dois irmãos que como o Ben estava falando o Farjardo é um dos ícones junto com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor que era fechado até pouco tempo o problema da questão antes da pacificação aqui são algumas imagens da trilha dos dois irmãos a subida a vista magnífica que você tem da Pedra da Gáve de São Conrado da Rocinha outra imagem da trilha as ilhas que são fantásticas e lá em cima então o que a gente quer fazer a gente quer que essa atitude transformadora que o Mauro e o Paulinho tiveram e que agregou gente boa da expertise do capital inteligente está virando cada vez mais um símbolo da integração e da real capacidade da cidade se torne simbolizado por meio de um ícone que vai se fazer parceria com os outros dois ícones históricos do Rio de Janeiro que serão então o Pico Dois Irmãos Cristo Redentor e o Pão de Açúcar mas qual é a grande questão se a gente fizer tudo isso e der tudo certo a gente pode dar tudo errado ainda por quê? a gente vai ter a consequência não prevista da gente valorizar demais o lugar e gentrificar ainda mais a população então qual é a nossa estratégia a gente criou um grupo de trabalho RioLab que integra arquitetos urbanistas desenvolvedores de tecnologia políticas públicas e a ideia é fazer uma parceria para fazer um movimento de propriedade que a gente já está articulando com a Fundação Getúlio Vargas e com o Carlos Augusto Chunqueira que foi o líder desse projeto no Cantagala um projeto pioneiro e inovador no Brasil e que é fundamental para a real integração urbana então o CTE está articulando na AgroDigital para que a gente faça esse movimento e consiga fazer com que a comunidade do Vidigal acumule a riqueza gerada pela valorização do espaço o que não acontece hoje porque não existe o título então se não existe o título o morador do Vidigal não pode ir no banco e pegar o empréstimo usando o título como colateral e se a gente conseguir fazer isso toda geração de valor que vai ocorrer vai ficar com os moradores que é o nosso grande objetivo primeiro a comunidade aqui essa área do Vidigal que não tem tido propriedade essa área que tem aqui a gente lá na AgroDigital o Feijão também o Guto o Mauro a gente debatendo as questões a Margaret Day um grande artista um projeto brilhante na Rocinha expondo para os outros fotógrafos esse aqui é o nosso parque e eu queria realmente homenagear esses dois caras queria chamar o Paulinho para subir aqui também Paulinho por favor vem bate palmas que eles merecem queria chamar a Carol também que está lá com a gente no Vidigal sofrendo sempre e a gente quer convidar vocês a fazer parte desse movimento de transformação com a gente que começou com a visão desses dois caras de transformar o Vidigal na primeira favela sustentável e integrada do mundo a partir do CITIER muito obrigado e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma